Qual a sua opinião a respeito dessa campanha? Você acha que efetivamente é uma campanha que vai mudar alguma coisa, que traz boas propostas? Qual a sua opinião a respeito disso? Eu acho que assim, todo país, como o Brasil é um país democrático de direito, a gente busca sempre o que? Justiça e democracia. Então, como atualmente esse quadro de imposto no Brasil é meio injusto, porque, como a própria campanha diz, o pobre acaba pagando mais do que o rico, eu acho que uma reforma que mexesse nisso, mudasse essa proporção de pagamento de impostos, ia tornar mais justo.